Esse texto nos ajuda a entender bem o tema desse acampamento, a cura dos traumas. Aqui nós temos um reflexo daquilo que acontece na minha e na sua vida. Essa manhã que Jesus chega à beira do lago de Genezaré, que Jesus entra na barca de Pedro, é uma situação que todos nós aqui já passamos e muitos de nós estamos passando. Pedro disse para Jesus, Senhor, trabalhamos, quem lembra? A noite inteira. Só que não conseguimos nada. Essa frase é muitas e muitas vezes o retrato do que acontece comigo e com você. Trabalhamos a noite inteira, trabalhamos o dia inteiro. Meu Deus, tanto sacrifício para nada. Na hora das desgraças, e todos nós as temos, na hora da dor, na hora do desespero, sempre nós vamos repetir essa frase de Pedro. Essa frase de Pedro, com certeza, de tudo que Pedro falou, é a mais repetida na história, inclusive por ateus e pagãos. Meu Deus, lutei tanto. O que adiantou lutar tanto? Quanto marido e mulher, quando brigam um com o outro, não falam isso. Bem que a minha mãe falou. O que a sua mãe falou? Aí já tem raiva da mãe dela. Essa é a frase mais repetida da história.